Música Me fala Raquel O que você está achando desse retiro de casais? Casais Diga a sua perspectiva Você está tão bonita nesse frame aqui Você não tem ideia E aí? Fala alguma coisa Um lugar muito bonito E até então a palavra que eu faço Eu acho que no Gélios A gente foi muito boa Já tem dado um feeling, né? Para a gente, a gente está conversando Nesse casamento E eu não havia falado grandes coisas aqui Nesse motivo Música 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 Então pessoal, aqui Eu não sei, é um sítio, uma chácara Eu não sei qual que é o nome que se dá aqui Mas é muito grande E tem muita coisa para mostrar E mesmo se eu quisesse gravar tudo Eu não ia conseguir Mas assim Vou mostrar para vocês mais uma parte aqui Você pode ouvir pelos barulhos no fundo aí Tem vários animais aqui E eu vou filmar um pouquinho para vocês Para vocês verem aqui Que é muito top Além da gente estar fazendo Enquanto de casais Que daqui a pouquinho também Tem aí o nosso irmão falando O rapaz que ministrou Que é o Rogério E a Sueli Eles que ministraram o curso E eles vão falar para vocês Tudo sobre esse curso E você pode procurar na descrição Também os contatos Para você chamar ele Para fazer esses cursos aí Na sua igreja Beleza? Isso aí é o pavão Pavãozinho E mais um aqui embaixo Música Sabe o que é um fazão? Dourado Música Desfoca isso Dá um close na cara dele Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Deixa eu ficar parado aqui Que eles vão achar que é estátua Ele está paradinho O bicho mais desesperado Da fase da terra Música 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 Qual é, irmão? Qual é, irmão? Ah, tem um filho Sim, ninguém que fez Aham Sei Então, foi nosso primeiro Retiro de casais Muito legal viver essa experiência E assim, a gente está gostando muito Foi bom tirar um tempo, né? Só para a gente Eu acho que Quem nunca fez Vale a pena você Procurar uma igreja Ou na sua própria igreja mesmo Incentivar a ter Que é muito bom Quando falem de decisão A gente acha que é só dever de quem? A mulher A nossa mulher tem que tornar Quem disse isso Então, eu tenho que abraçar As possibilidades, amém? Amém E por que nós somos homens Não homens? Música Ah, com um pastor, então Eu sou bem, porque minha alção é grande Ah, entendi Quem você comprou? Olá Quem você subornou? Tá no meu sangue Tá no meu sangue Tá muito bom De boca cheia É isso que eu quero Aí, varão Aí, varão Aham Essa aqui é a parte do Libras, né? Entendi Entendi É isso aí Como que é o nome do seu casal aí Do seu casal É o casal que vai ter que sentar junto É Como que é o seu nome? Rodrigo Rodrigo E você? Gente, é assim Não é vergonha Tá bom É Libras mesmo Não é ela Pode filmar Depois que a gente vai filmar você É chistoso também Jogo, entende que eu sou um passionato É que está acabando Ela está acabando primeiro Porque ela chegou primeiro, tá? Ah, tá, entendi Vou por isso, entendeu? Ok Tudo bem Também É Rapaz O negócio aqui está de qualidade Esse frango Suculento Kelzinha Com Prato de pedreira Brincando Gente, nós achamos um casebre aqui também Umas coisinhas antigas Tem uma foto de uma galera ali Que eu não sei o que é não Um relógio antigo Fugão na lenha Com o seu famoso filtro de barro As carequinhas Balança Tem a data aqui Não é data não Barinha de cozinha Casa de voz aqui, né? Aquelas Essas baldes aqui Sempre era arroz Açúcar Feijão Eles colocavam assim Quando Quem é mais antigo também É aquela Lata de óleo Enorme Que tinha também As panelas de barra aqui em cima De barra não Isso aqui é de ferro Um lampião Rapaz É lampião isso aqui, né? Fala aí Coloca aí nos comentários O que é isso? Qual que é o nome certo Isso aqui Outra coisa também Isso aí é o que? Coloca aí nos comentários também Que eu não sei pra que que é Acho que é pra... Acho que eu jogava milho aí É só pra milho Não sei Não sei se é isso não Um ferro de passar roupa Antigamente Botava carvão aqui dentro As costureiras também Aqui, ó Isso aí é antigo, hein? Esse negócio aqui é igual Do vídeo do meu avô, ó Pra sapateiro Esse aqui, ó Coloca aqui, ó E também tem um forno ali fora Esse negócio bem aqui, ó É um moedor de café Com uma lâmpada em cima Não entendi nada Mas aqui pode ser um forno Tanto pra pão Quanto pra fazer pizza também Só que aqui fora Deve ser pão, né? E pelo jeito é usável Que tem umas lenhas ali Novas ali, ó E ainda tem um barco aqui também, gente Que isso? Muito aleatório Gente, incrível que nesse lugar A gente só achou um gato Não tem cachorro Incrível Um lugar como esse Não tem um caramelo E aí, moça? Tá querendo ir aonde, Dani? Tá querendo pular por nada, né? Não tem nada ali pra trás Histórias que você só vê Aqui no nosso canal Galera, esse aqui é o quarto Onde nós ficamos É bem escuro mesmo, tá? Televisãozinha Banheirinho Top Todo bem planejado Bem bacana Aqui a gente tem Um criador mundo Tem uma vista muito bacana Que vocês já viram no vídeo aí E também Tem um frigobar dentro do quarto Então a gente gostou muito Muito bacana E aí, meu amor? Que fim de semana Esse é o cenário Foi maravilhoso Foi? Os casais saíram aqui Abençoadas Demais, demais Demais mesmo Só de amor Desde sexta e sábado Tudo que foi dito Foi maravilhoso Olha, foi maravilhoso Você que não fez esse retiro agora Você pode fazer Sabe? Tá na rede social Aqui embaixo Segue aqui embaixo Próximo retiro Eu tô esperando vocês Se liga Se liga Se liga Não peca Você que veio Segue a rede Segue a rede social Você que não participou Participa do próximo Você que veio Pensa bem Prática Ação Em nome de Jesus Que seu casamento Continua sendo essa benção A mama está com vocês Segue aqui Segue aqui Segue aqui